A colisão entre um trem e um micro-ônibus escolar deixou várias crianças mortas e outras feridas com gravidade no norte da Índia nesta quinta-feira. Todas tinham menos de 10 anos de idade. Os estudantes estavam sendo levados para a aula no estado de Uttar Pradesh quando o veículo colidiu com um trem de passageiros em um cruzamento da linha férrea. O impacto do acidente arremessou o ônibus a vários metros do chão, causando a morte instantânea de várias crianças. Moradores tentaram retirar as vítimas dos destroços antes da chegada das equipes de resgate. A Índia tem algumas das estradas mais perigosas do mundo, que levam à morte de mais de 150 mil pessoas a cada ano. No início deste mês, 23 crianças e 4 adultos morreram quando um motorista perdeu o controle de um ônibus escolar ao norte de Delhi. Quase 15 mil pessoas morrem apenas nas ferrovias do país. O governo prometeu modernizar os cruzamentos para reduzir os acidentes fatais.